A outra ilícias apaixonadas Olha já fiz mil loucuras Fiz coisas na sua intenção Amanheci na farra Já dormi na praça É muito amor pra um só coração Quero você só pra mim Esqueça suas desilusões Se tá magoada, vira essa página Vou te dar amor, vem ser minha paixão Teu cheiro é tão bom que me fascina A tua boca chega, me convida Imagina o que tô pensando Não ligo se isso for pecado Não dá mais pra me controlar Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo mata esse desejo Tiro sua roupa e te deixo louca No clima da paqueira eu vou roubar Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo mata esse desejo Tiro sua roupa e te deixo louca No clima da paqueira eu vou roubar um beijo Coração Ai, 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 ai Naldo Paquera Teu cheiro é tão bom que me fascina A tua boca chega e me convida Nem imagina o que tô pensando Não ligo se isso for pecado Não dá mais pra me controlar Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo mata esse desejo Tiro sua roupa e te deixo louca No clima da paquera eu vou roubar Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo Debaixo do seu umbigo mata esse desejo Tiro sua roupa e te deixo louca No clima da paquera eu vou roubar Roubar teu coração Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos Naldo Paquera A mulher que eu amo não gosta de mim Eu trato ela como uma cinterela Mas que mulher não gosta de ter um homem assim Apaixonado morro por ela Morro por ela, morro por ela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Sou o tapete que amacia o seu lugar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bobo palhaço pronto pra ela agrada Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Eu sou a coluna que sustenta o seu ego Sou o tapete que amacia o seu andar Eu sou o remédio que cura o seu estresse Um bobo palhaço pronto pra ela agrada Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Morro por ela, faço tudo por ela A tendo os desejos e os cabelos dela Tela, atenda os desejos e os caprichos 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 dela O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente fui tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Tava tentando esquecer alguém que não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amo Mas um amigo me falou que viu ela passar Com outro de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrato e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrato e não tem esse que não chora Chora coração Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de bondadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrato e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrato e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com outro Machuca, maltrato e não tem esse que não chora Alô, baqueira pra chorar Mulher que bota o banho no chão Tem meu respeito e admiração Mesmo brava é linda E a gente toma compaixão Gata, baqueira Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Duas coisas na vida Que eu quero do meu lado Essa mulher bonita E meu cavalo selado Pra que quero droga Se já nasci doidão Ô mulher vaquejada E botar o boi no chão Essa é pra você Mulher sem frescura Sorriso que apaixona E me leva à loucura Em bares cavalgadas Danzando nesse mundão Só tomando cachaça Com você no coração Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Ô, felicidades apaixonadas Naldo paquera Duas coisas na vida Que eu quero do meu lado Essa mulher bonita E meu cavalo selado Pra que quero droga Se já nasci doidão Com mulher vaquejada E botar o boi no chão Essa é pra você Mulher sem frescura Sorriso que apaixona E me leva à loucura Em bares cavalgadas Ando nesse mundão Só tomando cachaça E com você no coração Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Gata, baqueira Ô mulher de gado Tô louco por você Tô apaixonado Sou um homem apaixonado Quero ficar do seu lado Vou conquistar você Só você que me fascina Quero ser sua menina E te dar prazer Mauro Paquera Alô, princesas apaixonadas Charley, você tá aqui Bora falar de amor juntinhos Sou um homem apaixonado Quero ficar do seu lado Vou conquistar você Só você que me fascina Quero ser sua menina Quero ser sua menina E te dar prazer Seu olhar me conquistou Seu sorriso me exaltou Alegrou meu coração Fantasias e prazer Nos meus sonhos é você Me enlouquece de paixão Deixa de mistério e vem ficar comigo Eu não quero ser apenas seu amigo Quero amar você Não vou te esquecer Quero abraçar teu corpo e te amar loucamente Que paixão é essa Que paixão é essa que enlouquece a gente Quero amar você Só você não vê Sou um homem apaixonado Quero ficar do seu lado Vou conquistar você Vou conquistar você Só você que me fascina Quero ser sua menina E te dar prazer Sou um homem apaixonado Sou um homem apaixonado Quero ficar do seu lado Seu lado Vou conquistar você Só você Só você que me fascina Quero ser sua menina E te dar prazer E te dar prazer E te dar prazer E te dar prazer Naldo Paquera Você tem o tempo que quiser Se você aceita o que vier E te dar prazer Eu sou um homem apaixonado Eu sou um homem apaixonado E te dar prazer E te dar prazer E te dar prazer Um lugar prazer Eu sou um homem apaixonado 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 Por que? Porque eu sei o que estudarão e quem mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que você vê o seu dispor Como segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém que você vê o seu dispor Como segundo de amor Você ama matemática, eu adoro português Me arrependo do que fiz, você do que não fez Preciso de silêncio E você de multidão Dois dito de ser Em seu coração É, e é por tudo isso que tá dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Uhul Segura a minha mão É, e é por tudo isso que tá dando certo Melhor coisa do mundo é ter você por perto Melhor coisa do mundo é ter você por perto Uhul Segura a minha mão É, seguro nos seus braços eu fico à vontade Sou a pessoa mais amada da cidade Nunca mais solidão Solitão 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 Todo tempo só quero estar Em seus pensamentos Se você quiser me amar Tem que ser assim Se há paixão dentro do coração Então deixa rolar Mas se quiser me amar Tem que ser assim É com você que eu quero sempre mais O te fazer feliz Te trazer a paz Me traz alegria Momentos tão lindos Mas se você acha que não me ama mais Pode ser tão ruim Pode se parar de mim Se quiser me amar Tem que ser assim Eu quero ver Seu amor Eu quero sempre mais Eu quero ver Seu amor Eu quero sempre mais Nau do paquera Oh, trilícias apaixonadas Jun com fecções e cia Estou sozinho Coração partido Coração partido Paga preço Paga preço Pode amar demais Você fica calado Você fica calado Sei que você me ama Mas finge que não quer nada Para que se enganar Para se enganar Esconder as fantasias E as desejos Desejos que não tem segredos Quando te encontrar Nos te emocione Eu vou lhe pedir Que nunca me abandone Em tudo que faço Já não tem sentido Eu não vou ficar com o coração partido Quero alegria Quero alegria Quero ter sossego Quero te abraçar E te cobrir de beijos Em tudo que faço Já não tem sentido Eu não vou ficar com o coração partido Quando te encontrar Quando se encontrar Não se emocione Eu vou lhe pedir Vim a caminhada Em tudo que faço Já não tem sentido Eu não vou ficar com o coração partido Quero alegria Quero ter sossego Quero te abraçar E te cobrir de beijos Em tudo que faço Já não tem sentido Eu não vou ficar com o coração partido Chora, coração! Chora! Vou te dizer porquê Baby, não vá Vou te dizer porquê Tenho mil razões pra ficar ao seu lado Te amar Se tudo pra ti Só para ti E amar, amar, amar Baby, não vá Baby, não vá Baby, não vá Oh, baby Vou te dizer porquê Baby, não vá Fica mais Não vê que estou chorando Baby, não vá Baby, não vá Oh, baby Oh, baby Baby, não vá Baby, não vá Baby, não vá Oh, baby Baby, não vá Baby, não vá Baby, não vá Oh, baby Baby, não vá Baby, não vá Baby, não vá Amar assim, jamais dizer adeus Já não é mais a grande surpresa Viver assim, assim vou ter de amor Te amo, baby Sofri demais porque Quero você aqui Por você me jogo no mar Vou até o céu a te procurar Só pra te abraçar e depois falar Te amo, baby Só pode ser amor Com certeza amor Inexplicável é assim O que aconteceu entre nós dois Tudo mudou Só pode ser amor Era tudo diferente Enfim aconteceu Adoro sentir, sentirá também agora Boa, boa, chora Juntei os carros, tô feliz Não tem mais volta Boa, boa, chora Quebrou a cara, sente falta e implora Boa, boa, chora Não deu valor nem nem quem perdeu que chora Boa, boa Agora chora Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina, eu te quero Vou virar o mundo Mas amor, vou ter você Menina, eu te amo Diz que vai ficar Diz que vai me amar Amo você Não deixe a solidão No meu coração Ah, meu bebê Ah, meu bebê Amo você Elílio Martins Canta pra gente Oh, meu amigo Naldo Paquera Deixa comigo Não diga não Fica comigo só mais essa noite Não terminou Os tempos vão Foram-se os tempos Agora te calas Já não se fala Se falam de amor Se tem as malas prontas Não finjas Tudo acabou Por que já não se vê O teu sorriso no amanhecer Por que já não sou mais Teu bem querer Será que vai ser o nosso destino Será o final como um filme tão triste Como é possível viver essa vida Sem te ver mais Se o amor acaba Ninguém cabe a culpa Se o amor acaba Não cabe desculpas Agora aperte as minhas mãos Sim, não vamos aceitar O nosso fim Toma Os tempos vão Os tempos vão Foram-se os tempos Agora te calas Já não se fala Se falam de amor Se tem as malas prontas Não finjas Tudo acabou Por que já não se vê O teu sorriso no amanhecer Por que já não sou mais Teu bem querer Será que vai ser o nosso destino Será o final como um filme tão triste Como é possível viver essa vida Sem te ver mais ou não Se o amor acaba Ninguém cabe a culpa Se o amor acaba Não cabe desculpas Agora aperte as minhas mãos Sim, não vamos aceitar O nosso fim O nosso fim Com o seu batom Eu te deixei uma mensagem no banheiro Esse boato Que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito Toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe Com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem Que eu te traí Eu sou louco Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai, não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça no espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Chega pra cá É a te pegada Dos playboyzinhos Eu descrevi Cada detalhe Com quem Te traí Só lá no fim Você vai saber Com quem Que eu te traí Eu sou louco Eu sou louco virado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai, não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Eu tô louco virado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E nem é pesadelo Vai, não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor, eu te traí Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua roupa Eu só te trocaria Se fosse por você Aô, trilícias apaixonadas Gruta que o peitinho gosta, vá Vem, castiga, bate Fala que eu não presto E que eu vou aceitar Vai, rasga-me a roupa Toda que é do celular Você tá com fé de razão E eu não estou em condição de me evitar Vou deixar você falar Só não pode dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda em fora Eu não consigo Quanto mais briga Não descruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda em fora Eu não consigo Quanto mais briga Não descruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Gruda Gruda, castiga, bate Fala que eu não presto E que eu vou aceitar Vai, rasga-me a roupa Toda quebra o celular Você tá com fé de razão E eu não estou em condição de me evitar Vou deixar você falar Só não pode dizer Que não senti mais nada Que a minha mão na tua nuca Já não te deixa mais arrepiada Quanto mais você me xinga Eu adoro Você me manda em fora Eu não consigo Quanto mais briga Não descruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Quanto mais você me xinga Eu adoro Quanto mais briga Não descruda É aí que a gente gruda Gruda, gruda Gruda Quanto mais briga Não descruda Abra a porta Vem me beijar E me diz que ainda sou seu nego Não vai adiantar Se insistir, fugir Eu vou Eu vou te procurar Vou te encontrar Pra gente se amar Amar, amar Amar de coração Ao menos me deixe entrar Quero tocar suas mãos Olhar no seu olhar E te beijar Pra gente viajar E haja fogo na paixão Abra a porta Vem me beijar E me diz que ainda sou seu nego bom Escuta o sentimento Que te expresso nesse som Sem teu amor Sem teu amor Não sou nada Sem teu calor Não sou nada Sou tão banal Sem ter o seu amor Tão banal Sem ter o seu amor A boca Vem me beijar E me diz que ainda sou seu nego Eu não escuto O sentimento Que te expresso nesse som Sem teu amor Sem teu amor Não sou nada Sem teu calor Não sou nada Sou tão banal Sem ter o seu amor O seu amor O meu amor O meu amor Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a rolar No vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Descendo, descendo Lojas pelo Passo Calçados É Dias passam e sol eu sei Sou seu fã mesmo sem te encontrar Já não sei se me apaixonei Mas perco o sono ao lembrar Do sorriso seu Imagem que eu sempre sonhei Sonhei Que era o menos outra vez Seu olhar Seu olhar Em frente Em frente ao meu Abraçando o amor Que os olhos Assim terão E assim seríamos E assim seríamos o sol Seremos o sol Seremos o sol Seremos o sol Seremos o sol Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Que vai e vem Juro que até pensei Que o tempo fosse acalmar meu coração Mesmo longe de você minha emoção Fica a flor da pele Fica a flor da pele Juro que até chorei Não sei por quanto tempo Fiquei sem entender Essa coisa que dá medo A paixão Fica a flor da pele Eu não consigo imaginar Nem me ver Nem me ver Mais um minuto Sem você Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Ninguém merece solidão Ninguém merece solidão Fala pro teu coração Lágrima é chuva de verão Que vai e vem Que vai e vem Que vai e vem Nau do paquera Pensando bem Não sei como amei você Que sempre estive longe Não te dei prazer Desculpa se errei Eu não quero mais você Eu pirei Só pirei Quando estou longe Eu só penso em você Me bate uma vontade Louca de te ver Eu sei que não dá mais Isso é pura ilusão Eu pirei Mas o que que eu vou fazer? Pirei Pirei Quanto mais eu penso Eu piro Sou apaixonado Não sei mais o que faço Eu só penso nela E não quero mais perder Eu pirei Eu pirei Quanto mais eu penso Eu piro Sou apaixonado Não sei mais o que faço Eu só penso nela E não quero mais perder Eu pirei Pirei, pirei, pirei Eu pirei Nau do paquera Dação Eu Não entendi Por que nunca consegui Te responder Se tudo o que eu queria era você Não sei o que dizer Eu não percebi que a razão era maior Me adormeci nos momentos mais difíceis Te perdi Mas nunca desisti Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor pode acabar? Quem disse que o amor pode acabar? Quem foi que disse que o amor? Haja paixão no coração! A cama agora parece ser bem maior Não posso ouvir tocar no rádio a nossa canção As pessoas perguntam querendo saber de nós Eu nem consigo esconder minha solidão Não pode ser não Não, não... Tu agora e tarde demais Eu podia ter mandado flores Ter pego a sua mão Em esquecer os meus problemas E ouvir teu coração Fico aqui me arrependendo Imaginando as coisas que eu não fiz Dois sabe que eu tive chances Mas é ele que te faz feliz E agora vai Vivir seu novo amor Pois eu não vou Não vou mais incomodar você Muito tarde pra me arrepender Não há mais nada a dizer Só quero que mande flores Que segure a sua mão Que escude os seus problemas E cuide do teu coração Espero que um dia desses Me perdoe por tudo que fiz Olha, tô dizendo adeus Só quero que seja feliz Olha, tô dizendo adeus Mas só quero que seja feliz 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 Descendo Hoje eu quero ter você pra mim Ficar ao seu lado Te pedi um beijo molhado Um abraço apertado e mais Como se fosse nossa primeira vez A gente entregando O tempo passando Nossa história se firmando Sei que a gente é capaz É É Uh, 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 uh Uh, uh, uh Tá muito gaps Uh, uh, uh Uh, 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 a gente é capaz Uh, nosso amor será demais Uh, 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 a gente é capaz Uh, nosso amor será demais Uh, 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 uh Meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito, eu te achava tão chato Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar É pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício Se o amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece A alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Academia Estação Business O amor é o calor O amor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água J.P. nos teclados Estúdio Fama O amor é o calor 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 Boca em boca, de copo em copo, um dia por vez Pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez Tirando o gelo do copo, de um whisky com verbo, jogando no chão No peito, seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão A porta do bar se abaixando, o garçom dando toque, já vamos fechar Não sei se me faço de surdo, se faço daqui ou pra por outro bar A chave do carro na mesa, a celular na mão, quase sem bateria É desse jeito todo dia E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender E aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer? Dança, dança Alô, felícias apaixonadas Alô, panificadora ideal Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paqueirar Vem dançar Vem comigo pra curtir Vem paqueirar Alô, paixão Vem pra balada apaixonada Pra todo mundo aqui tá faltando você Já chegou a mulherada Pra gente fazer o tchê-rê-rê O tchê-rê-rê Geral vai fazer o tchê-rê-rê O tchê-rê-rê Todo mundo vai fazer o tchê-rê-rê O tchê-rê-rê Geral vai fazer o tchê-rê-rê, o tchê-rê-rê Todo mundo vai fazer o tchê-rê-rê Esse amor é proibido e tá aí, te quero Quero sentir teu cheiro, seu beijo Esse amor é proibido e tá aí, vem pra mim O amor escondido é gostoso Com sabor de maçã lindo Com a luz da manhã, te quero Vem amor, não vou viver sem você Vem amor, não vá Só quero te amar Vem amor, não vou Não vou viver sem você E eu com você voltando Voltando Trazendo de volta todo som que meu mundo está faltando É só chamar o caçom pra ficar bom Um litro de uísque, uma cerveja vai na mesa Reinaldo Paquera Como aquele modão Chora coração Chora coração Chora coração Chora coração Eu só chamar o caçom Pra ficar com o caçom Que uma cerveja que uma cerveja Que uma cerveja vai na mesa Que uma cerveja vai na mesa